Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial porque hoje estou aqui para gravar uma gameplay é assim, eu já gravei, acho que foram duas gameplays aqui no canal e assim, eu não tinha ainda bem os programas mesmo para gravar mas agora eu arranjei um programa bom para gravar portanto, em princípio eu vou fazer aqui mais gameplays eu prometo que vou tentar fazer mais gameplays e hoje estou aqui para fazer uma série que muita gente pediu a série muitos fãs, seguidores do canal pediram para fazer esta série hoje estou aqui para gravar o primeiro episódio da minha nova série de Sims aqui no canal bom, vocês devem estar a estranhar eu gravar uma série de Sims 2 os Sims 2 são um jogo antigo, entre aspas a última versão do jogo saiu em 2008, portanto há 9 anos mas assim, de todos os Sims, os Sims 4 eu não gosto muito de jogos de computador eu sou bem sincera, não gosto muito de jogos de computador o único jogo que gosto é mesmo Sims e assim, dos 4 Sims que há, não é? há até ao Sims 4 os Sims que eu gosto mais, por incrível que pareça são os Sims 2, não pelos gráficos por exemplo, os Sims 3 têm gráficos melhores eu tenho os Sims 2 e os Sims 3, para quem quiser saber não pelos gráficos, porque os outros Sims têm gráficos melhores mas mesmo pelo jogo, eu prefiro o jogo dos Sims 2 e assim, é o meu preferido eu respeito as vossas opiniões mas na minha opinião, os Sims 2 de todos os Sims que fizeram até agora é o melhor mas claro que vocês devem achar que são os Sims 4 ou os Sims 3 tá? nós somos amigos respeitamos toda a gente então, hoje eu estou aqui para gravar então a minha série Sims 2 vou fazer mais episódios vou tentar fazer uma série assim pelo menos uma semana, por semana sair um vídeo ou por mês sair em 3 vídeos Sims 2, não sei quando eu quiser, faço, gravo e ponho e vocês também deixem aí nos comentários depois sugestões, assim para vocês irem acompanhando aqui a vida dos nossos Sims então, o Sims 2, como eu disse eu acho um bom jogo porque ele é um jogo bem completo e há várias, várias, muitas expansões para o Sims 2 eu tenho algumas tenho assim, eu tenho várias expansões mas aqui, neste computador onde eu vou mostrar o jogo eu não tenho todas instaladas mas se vocês quiserem que eu grave um vídeo separado só mostrar todas as minhas expansões que eu tenho deixem aí embaixo nos comentários aqui neste computador eu só tenho o Sims 2 aberto para negócios o Sims 2 universidade vida na universidade e o Sims 2 acessórios de glamour mas eu tenho vários mais tenho os animais, tenho viagem mas aqui neste computador eu só tenho estes instalados para o jogo não se tornar muito pesado também eu também tenho algumas roupas descarregadas da internet porque assim, as roupas que o próprio jogo traz são giras, mas não são assim muito como eu queria eu quero criar mais roupas e eu instalei na internet e se este vídeo se estes gameplays começarem a fazer sucesso aqui no canal eu gravo um vídeo a ensinar a instalar roupa no jogo então, sem mais demoras vamos lá começar o nosso joguinho vamos lá então pessoal, já temos aqui o nosso jogo já entramos aqui no jogo eu acho que isto está um pouco alto eu vou pôr mais baixo então, eu pus o som do jogo um pouco baixo para vocês me conseguirem ouvir porque este computador onde eu estou a jogar não tem microfone e assim, se eu pusesse o som do jogo e o som da câmera ia ficar muito estranho eu só ouvir as duas coisas duas vezes e assim, o Sims 2 tem uma coisa muito diferente dos outros Sims eu já joguei o Sims 4 também talvez eu sei mais ou menos como é que é e o Sims 2 tem uma coisa que eu adoro muito porque nós é que fazemos a cidade a cidade é vazia, sem nada, nada, nada e nós é que fazemos a cidade inteira bom, estas três cidades já vêm com o jogo e agora esta aqui é a minha cidade que é a Isaura Ville bem gira vamos entrar aqui e hoje neste episódio eu vou apenas criar um Sims e olha, já estamos aqui com a Isaura Ville só se vocês quiserem que eu grave um tour para a Isaura Ville deixem aí embaixo nos comentários bom, aqui eu tenho várias coisas várias casas olha, tem aqui alguns lojos comunitários um centro de estudo de ensino básico uma loja de móveis depois também tem a parte da universidade e a parte, a zona comercial de Isaura Ville porque assim, a cidade fica dividida em várias partes consoante as expansões que nós temos olha, aqui eu adoro, adoro fazer negócios no Sims adoro então aqui nesta parte da cidade é a zona comercial a cidade está muito vazia ainda porque eu jogo há pouco tempo assim e olha, aqui eu tenho a Isaura Ville tem a loja local tem o fresco e barato de supermercados tem a Suzana's Boutique Jacinta Bar centro comercial de La Isaura a mercearia do Toy coisas assim que eu faço centro comercial de La Isaura Alegre olha, vou mostrar-vos aqui pronto, a cometa de vinte eu vou mostrar o centro comercial, acho eu que é o que eu me orgulho mais eu adoro esta música do Sims olha, depois dá para nós escrevermos a biografia e tudo olha, venho a conhecer o novo posto de compra de Isaura Ville as novidades chegam primeiro aqui lojas, aqui tem o horário de abertura isso tudo então eu vou entrar assim, este ano comercial demorou uma tarde inteira a fazer mesmo, muito tempo mas ficou muito lindo olha, é este aqui vocês veem que aqui à volta está vazio porque eu não tenho umas casas aqui à volta mas, tipo, se eu pusesse ali uma casa ela aparecia aqui não ficava vazio e assim, eu levo isto muito aos pormenores no Sims eu faço tudo com muito cuidado e com muito pormenores eu não sei, mas na minha opinião eu acho que até gosto mais de fazer o Sims e fazer as casas do que jogar mas também gosto de jogar sou assim, maluca então, olha, este aqui é o centro comercial La Isaura muito lindo e olha só a quantidade de pormenores olha, aqui tem umas tabletas espera aqui tem umas tabletas a dizer que lojas é que há portanto, tem aqui uma loja de roupa um supermercado aqui há lojas de brinquedos várias coisas e agora eu vou mostrar bem rapidamente só, olha mas brevemente eu faço mais gameplays por exemplo, posso fazer um gameplay abrir uma loja loja, várias coisas eu vou fazer muitos vídeos de Sims aqui no meu canal que eu adoro temos aqui uma merceariazinha, olha, bem bonita temos uma loja de roupa, que eu adoro lojas de roupa olha, bem chique cá em cima temos um restaurante cabeleireiro elevadores, várias coisas muito fantásticas mas bom, aqui no primeiro episódio eu vou então fazer um Sims que é o Sims com o que nós vamos jogar assim, ao longo desta série vamos então aqui entrar no criar um Sims eu ainda tenho aqui um Sims que fiz no outro dia ainda não dei uma casa um dia eu dou-lhe uma casa então vamos lá criar o nosso Sims já estamos aqui na salinha que é para criar o Sims e agora vamos lá eu vou criar uma moça, está bem? que eu... é assim deixa-me ver portanto ela vai ser adulta mas esta cara eu não sei eu queria fazer um Sims mais moreno talvez assim fazer um Sims assim fora do normal do que eu costumo fazer para vocês verem então vamos lá ora isto é para escolher a cara mas eu assim pode escolher a cara já feita mas também podemos escolher fazer a nossa própria cara eu vou fazer a nossa própria cara para vocês verem melhor o jogo assim ora vamos aqui vou prender-lhe o cabelo para eu conseguir ver bem as feições assim hum deixem-me ver olha só isto que eu descobri no outro dia se nós emagrecemos muito a cara dela começa-se a ver os dentes daqui não, mas por exemplo talvez assim eu vou fazer um Sims bem normal comum não vou fazer assim olha o papo hum 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 por assim as orelhas eu acho que a cara fica um pouco estranha do lado as sobrancelhas ai eu adoro as sobrancelhas arqueadas assim ai eu gosto eu gosto mas fininhas como é que é a finura aqui assim hum 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 olha só assim é um unicórnio na ascensa ok este nariz deixa-me ver está muito fininho meu Deus já ficou um nariz estranho deixa-me pôr aqui um padrão ele traz várias coisas aqui padrão já vamos ver olha aqui nesta parte mas eu gosto de fazer o nosso próprio mas olha este aqui até não é muito mal vou só baixá-lo ficou estranho agora até não ficou muito pronto agora eu vou já passar para a boca hum hum e agora vamos aos olhos ela vai ter olhos castanhos não azuis para ser assim diferente uuuu 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 assim pronto já está a cara dela assim já está linda e maravilhosa agora eu vou escolher o cabelo assim aqui o jogo já vem com muitos cabelos só que assim são cabelos mais curtos na verdade estes cabelos são todos do jogo já e até são giros aqui há alguns cabelos são giros vou pôr-lhe o cabelo preto mas assim loiro eu vou pôr preto mas eu queria cabelos assim mais compridos assim mais até descarregá-los tem este isto é parecido tem este aqui eu em breve vou descarregar mais agora este aqui este vários vários eu adoro este cabelo aqui é curto mas eu adoro acho super lindo assim a história de vida dela vai ser ela é ela faz conta que ela acabou a universidade e vai agora ir para a cidade e vai começar uma vida nova numa cidade nova ai mas eu também gosto deste mas eu queria preto eu vou pôr este meu deus adorei esta cara dela ficou perfeita agora eu vou pôr na maquilhagem muito forte isto é muito forte este aqui é muito gi pode ser assim mãe assim talvez muito pesado assim também não é preciso pronto assim está uma bonita maquilhagem acho eu não preciso destas coisas então agora vamos passar para a roupa assim eu não tenho muita roupa descarregada porque acho que as roupas que vem já são boas até porque eu tenho packs de acessórios aqui para instalar ainda que ainda não instalei por isso em breve vou instalar mas tenho alguma roupa descarregada tenho uns vestidos acho que foi isso que eu descarreguei só esta pois eu tenho estes vestidos aqui descarregados mas pronto assim eu não tenho os sims 4 estações mas até gostava muito ter por acaso é uma expansão que eu até gostava muito ter mas como agora nós estamos no verão eu na minha cabeça quando jogo com os sims é como se estivessem no verão também por isso eu vou pôr como se fosse roupa de verão olha estou por usar aqui muito gira vamos arranjar uns calções para ti filha olha calções rasgados que é a moda agora anda toda a gente com calções rasgados ela está na moda também olha este sim roupa dia a dia já está ótimo agora para formal aqui há vários vestidos e há aqui muitos vestidos que eu adoro olha só muito lindo o que é que há aqui mais olha este este vestido aqui é muito giro olha olha eu vou deixar este é formal roupa interior fica esta pijama olhem só a chiqueza deste pijama fica com uma camisa de mim depois fato de banho biquíni hum este este é giro e fato de treino eu descarreguei este fato de treino aqui porque assim os outros não eram muito giro assim eu acho que este aqui é melhor agora vamos à personalidade ora a aspiração dela vai ser hum aspiração de fortuna não aspiração de popularidade não vou pôr aspiração a família para ela ter vários bebés para depois nós gravarmos os vídeos dos nascimentos e decorar o quarto bebê e muito giro então ela vai ser do signo assim eu vou escolher aqui a personalidade ela vai ser ela não vai ser desmazelada vai ser arrumada não vai ser tímida não vai ser preguiçosa e não vai ser séria e não vai ser resmungona vai ser simpática se ativa pronto agora aqui temos que escolher o que é que lhe agrada no outro simpice vamos pôr boa forma que é para quando ela encontrar o marido vamos pôr cabelo loiro não sei não gosta de pessoa de má forma de gordura se gosta de boa forma não gosta de gordura não é? acho e agora vamos escolher um nome um nome um nome um nome um nome Sofia fica já Sofia não Sofia não Rita é Rita Rita e o apelido que vamos dar à família vai ser Rita Martins Rita Martins Isário Martins é para ela ser parte da família também Rita Martins e está está a nossa simpice feita linda e maravilhosa assim agora vamos arranjar uma casa eu até fazia a minha casa só que assim para ter mais piada comprar já uma casa imobilar e é assim pessoal eu sei fazer um código que é o código do dinheiro que é eu faço ponho o código e eu sei alguns códigos de sim se vocês quiserem que eu grave um vídeo para mostrar códigos deixem aí embaixo mas eu acho que neste gameplay eu não vou usar código nenhum de dinheiro para ser um jogo justo e ela ir ficando rica se eu pôr códigos para ter mais piada assim então agora vamos arranjar-lhe uma casa pequenina deixa eu ver esta assim ela tem 20 mil simoleões acho que é assim ela pode comprar uma casa mas assim ela depois tem que ter dinheiro para imobilar por isso era melhor ela comprar uma casa baratinha para depois ter dinheiro para imobilar vamos comprar esta de 10 mil para depois ainda ter dinheiro para imobilar que é a melhor então vamos ver a casa só para eu ter uma noção e o segundo episódio desta série de sims vai ser mobilando a casa para não ficar o vídeo muito grande aqui vai ser só ora a casa tem ah é uma boa casa tem a cozinha onde está visto de cima isto não está muito a casa tem dois quartos não é dois quartos casa de banho cozinha para assim para começar está uma boa casa e é isso então pessoal foi este o meu vídeo de sims espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar a vossa gostaria aí em baixo se inscrever no canal editar as nossas redes sociais e muito importante não se esqueçam de deixar aí em baixo sugestões de coisas para eu fazer nos sims o próximo episódio como eu já disse vai ser mobilando a casa já vimos a casa é uma casa bem boa assim para começar e vamos ver como é que vai ser a vida da nossa meu Deus esta cadeira olha vamos ver como é que vai ser a vida da Rita então foi isso um grande beijo para vocês e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o vídeo tchau